Fala minhas negas, tudo certo? Bom, no vídeo de hoje nós vamos bater um papo, vou falar com vocês aí sobre um assunto que tá me cansando nessa internet então se você gosta de quando eu trago aqui o falo mesmo, não esquece de se inscrever no canal, de deixar aquele like, de comentar e principalmente de compartilhar com as suas amigas, chama todo mundo pra se inscrever aqui, gente estamos quase chegando nos 53 mil, vai? Então bora lá conversar Tivemos o carnaval aí nos últimos dias, né, na semana passada eu achei que esse assunto realmente ia ficar assim, ó, no passado, que todo mundo ia esquecer e que como eu tinha perdido o feeling pra gravar o vídeo, eu não ia precisar gravar esse vídeo porém, o assunto não quer morrer, tá? que é sobre Bruna Marquezine, Anitta e Neymar esse assunto tá rendendo mais do que carretel de linha eu tava aí, ó, viajando na internet, olhando as coisas, né e eis que eu vi nos últimos dias Anitta mandando shade pra Bruna Marquezine a Bruna Marquezine se pronunciando porque parou de seguir a Marina Rui Barbosa um monte de gente comparando Marina Rui Barbosa com Bruna Marquezine falando que a Marina é melhor, que a Bruna é melhor e a briga instaurada entre os fãs, né? e ninguém acusando Neymar, né? como sempre, o homem é esquecido, deixado de lado e a mulher que é taxada de louca, doente e tudo mais vamos conversar sobre algo que realmente me incomoda nessa história toda, tá? Bruna Marquezine e Marina Rui Barbosa foram lançadas junto na televisão praticamente elas começaram a carreira delas juntas as duas são muito talentosas porém, foram colocadas em papéis diferentes papéis que uma se destacou mais que a outra se destacou mais já a Bruna teve sim um certo empurrãozinho que a gente não pode negar de quando ela começou a namorar com o Neymar ela ganhou uma grande visibilidade mas isso não foi proposital enfim, foi um namoro os dois se gostavam e esse namoro rendeu mais visibilidade pra ela o que pra mim, a mim, Carla não me incomoda de forma alguma, tá? o que me incomoda é o fato da Bruna já ter exposto que ela tem depressão que ela sofre desse problema, né? e ninguém dá uma trégua toda vez que eles voltam a mídia cai em cima não deixam eles terem um relacionamento saudável eles têm que pensar o tempo todo no que eles vão expor como eles vão expor tem, gente, perfil na internet que fica sondando a vida dos dois perde-se tempo pra cuidar da vida dos dois pra saber se eles estão juntos se eles não estão se tem uma possível volta se não tem sabe? é muita pressão sobre um relacionamento como a Bruna mesma disse ela tendo um problema, né? psicológico, a depressão quem não tem, quem não teve não sabe como é difícil conviver com esse problema porque às vezes um probleminha que não abala ninguém que a pessoa passa assim, sabe? pra quem tem depressão vira um elefante gigantesco de proporção assim que você não sabe como controlar tudo aquilo e no carnaval eu acredito que foi isso que aconteceu que acabou levando a Bruna a desativar a conta dela, né? parece que no carnaval ficaram assim quem são as pessoas? quem são as pessoas, sabe? procurando quem ia dar a primeira brecha a primeira polêmica e pá! de repente veio Neymar, Anitta, Bruna Marquezine sabe? virou aquele furdunço todo aonde o que que acontece? as pessoas que estavam precisando de visibilidade precisando sabe? se mostrar começaram a pegar onda nisso tudo só que de uma forma muito ruim sabe? mexendo com o psicológico da menina tirando sarro em alguns momentos a gente precisa ter um feeling e saber a hora de parar de falar a hora de saber parar de criticar não continuar porque tá te dando view porque tá te dando sucesso ou porque tão te achando engraçado é... tudo tem a sua hora e muita gente tá deixando de ver que passou essa hora, tá? tem aí o David Brasil Léo Dias que gente a menina se ela olhar pro lado eles tão soltando uma nota eles tão falando dela o que tá ficando algo pesado eu imagino ela uma menina de 21 22 anos convivendo com tanta crítica com tanto ataque com tanta cobrança depois acontece aí que nem a gente vê tantos famosos sumindo desistindo da carreira outros que acabam desistindo de viver mesmo, sabe? de tirar a sua própria vida aí todo mundo fica nossa, mas por que? era tão famosa era rica não tinha problema nenhum gente, cada um sabe onde o calo aperta cada um sabe onde tá o seu problema o que te faz mal e às vezes algo que você tá vendo de forma tão inocente como se não fosse um ataque ruim pra aquela pessoa naquele momento tá sendo a pior coisa que você podia fazer pra ela muito desses ataques que tão sendo feito a Bruna sim, são por views são porque realmente a pessoa não tem o que falar muita fake news mas a Bruna Marquezine hoje é a Bianca Andrade do ano passado você falou dela você tá postando dela tá te dando view porque até a Vogue americana gente fazer uma matéria super especial e em vez de focar na carreira dela ela desfilou pela Dottie Gabbana em vez de focar na carreira dela quanto tempo ela tem de atriz aqui no Brasil sabe nos papéis que ela já fez papéis grandes não a revista focou e destacou ainda sobre o namoro dela com o Neymar como se fosse a primeira vez que ela falasse como se aquilo ali fosse algo extraordinário então assim se uma revista grande como a Vogue perde tempo pra focar num assunto que eles sabem que vai render tipo assim Bruna Marquezine fala pela primeira vez sobre o seu relacionamento com o Neymar gente imagina as pequenas mídias canais revistas menores aqui do país mesmo vão focar nesse assunto só que focando nesse assunto muitas vezes estão esquecendo do ser humano que tá por detrás desse assunto do ser humano que tá dando esse eu acho que hoje em dia tanto da parte das mulheres falta muita sororidade falta aquela estender a mão e falar vem cá amiga sabe deixa eu te ajudar deixa eu cuidar de você vão parar de brigar e das das mídias falta o bom senso saber a hora de parar aonde ninguém hoje em dia sabe a hora de parar todo mundo vai 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 e não tem breque então como a mídia não tem breque cabe a nós como consumidores desse material todo saber a hora de parar de consumir pra eles entenderem que deu que aquele assunto ali acabou se realmente vocês também acham que esse assunto de Brumar de Bruna de Anitta passou já deu acabou me conta aqui embaixo nos comentários tá bom me fala próximos fofoca fala o mesmo enfim o que vocês querem ver aqui no canal mesmo pra mim poder tá fazendo beleza o próximo vídeo vai ser a resenha da paleta de iluminadores da Bianca Andrade então já fica ligadinho aqui se você quer saber o que eu achei desse produtinho se eu achei bom se eu achei ruim enfim se liga no canal não esquece de se inscrever e de ativar o sininho pra receber as notificações toda vez que eu postar vídeo beleza um beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo